Chegou o novo Conect 4x4! É o primeiro jogo com duas grades para quatro jogadores. Agora você pode jogar em ambos os lados para conectar quatro peças. Use seu bloqueador para atrapalhar os adversários. Bloqueei vocês! Boa jogada, mas... Conect 4! Mais desafiador! Novo Conect 4x4, um jogo original rasbro.